Boa, 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 pessoas! Começando mais um vídeo desse canal aqui. Graças a Deus! Vambora fazer acontecer. Agora é 4h10 da tarde. Já vi, tô voltando à tarde porque... Ah, resolvi vender moranguete e hoje é o dia excelente. Por quê? Porque vou mostrar o que tem ali na frente e trava tudo, o trânsito, entendeu? Pra quem tá chegando aí e não me conhece, meu nome é Augusto Rocha. Sou empreendedor, vendo-me na rua, onde eu mostro pra vocês a possibilidade de que tu tá ganhando dinheiro. Honesto, entendeu? É um trabalho. Porque enquanto vocês não enxergar que trabalhar na rua, você tá vendendo um produto, você não tá vendendo o seu tempo, você tá trabalhando pra você. E muitos se perdem, por quê? Muitos se perdem, por quê? Porque você quer tomar água e quadra. Muitos se perdem, por quê? Porque não sabem lidar com o dinheiro. Aí fala que não dá certo. Ah, pô, não dá certo. Não dá certo porque não anota, não tem um controle, não tem, sabe? O fluxo ali, todo o dinheiro que entra gasta, por isso que não dá certo. Você tendo a disciplina, anotando tudo e tendo o controle do dinheiro, você vai dar resultado na certa. Pode ter certeza. Vambora, passo, cabeça. Aí, ó. Eu vim atrás ficar disso aqui, ó. Dia de feira. Aquela rua ali, ó. O fluxo. Onde a minha visão de ficar. É na ladeirinha ali, por causa da sombra, que eu tô com chocolate hoje. Então, eu vou vender nela. Ali, ó. A função, os carros não vêm pra cá, entendeu? Eles entram tudo ali, ó. E ali trava. Essa hora, a galera tá vindo do trampo. E trava, certo? Bora. E aí, irmão, tudo bem? Bora pra mais um trampo. E mostrar pra vocês a possibilidade que existe. Em cada um de vocês. Basta querer. E enxergar que é um trabalho. E enxergar que você não vai tá pedindo nada. Tem muitos que pedem. Mas o que eu mostro pra você, não é pedir, não. É trampo. É trabalho. Tá? Tô chegando aqui na rua do empreendimento. Provavelmente eu vou ficar nessa rua. Vou ver como tá a pista ali, enfim. E é isso, tá? Tô chegando, hein? Vou ficar aqui mesmo. Então, aqui já tá sombria já, ó. Bora iniciar os trabalhos aí. Beleza? Vou mostrar aqui o produto. Aí, abençoados. Moranguete, beleza? Ele vem em 36 unidades. Adê. Vem em 36 unidades. Deixa eu achar aqui o... Ah... Aqui, ó. 36 unidades. Eu paguei 10 reais. Então, vendendo um real cada, vai me dar um lucro de 26 reais. De lucro. Certo? Ele é daquele pequenininho. É mais ou menos pequenininho. Tão mais de um dedo, assim, enfim. Acho que muita gente aí já sabe qual que é. Ele vem em 36. Vai me dar um lucro de 26 reais. Na caixa. Paguei 10 reais. Então, bora fazer acontecer. E é só oferecer. O dinheiro tá andando pra todo lado. É dinheiro andando. É dinheiro andando, pô. Pra todo lado aí. Só basta você ir atrás dele. E oferecer o seu produto. Já já eu começo a filmar pra vocês. O caminhão tá aqui. Cheiro? É bom demais. Aí. Já vendi dois, hein? Na primeira abordagem. Caramba, que pena que o caminhão tá aqui, ó. Mas, enfim. O cara tá fazendo o trampo dele. 4 e 15. Hoje teve festa na escolinha. Bora. Aí eu vendi cinco de uma tacada aí, ó. Aí eu falei pra ele. Pega um de brinde. Ele, não, pô. Não, não quero não. Ai, ai. Vendi cinco moranguetes. Falta 30. O caminhão tá pra sair aqui, ó. Aí eu vou começar a filmar aqui a abordagem. Mas tem que ter. Não, esquecer não. É capaz de alguém passar e pegar, né? Mas esquecer eu não esqueço. Mas obrigado, viu? Amém. Valeu, moça. Bora iniciar os trabalhos. Caminhão saiu daqui, ó. Dá pra gente agilizar aqui. Deixa eu colocar a máscara, né? Use máscara. Tô com a latinha, ui. Bora. A outra abordagem pegou bem aqui, ó. O cinco que eu vendi. Cinco de uma tacada. Vem, botou. Moranguetes, meu amigo. Obrigado, cara. Valeu. Moranguetes, sir. Obrigado. Vem, senhores. Valeu, rapaziada. Colatinho, moranguetes, senhor. Boa tarde. Obrigado, eu, cara. Boa tarde, senhor. Colatinho, moranguetes. Obrigado. Boa tarde, moça. Com licença. Colatinho, moranguetes. Obrigado. Eu agradeço. Valeu. Obrigado. É isso, cara. Boa tarde, senhor. Moranguetes, meu amigo. Moranguetes, senhor. Obrigado. Trança, boy. Tamo junto. Valeu. Obrigado, motor. Bota corrida, cara. Obrigado, igual mesmo. Valeu, meu irmão. Olá, tios, senhores. Moranguetes. Mais você oferecer, mais possibilidade você vai ter que ir. É uma ofereça pra todo mundo, velho. Certo? É isso mesmo. Todas. Os motoboys. Ele oferecer aqui pro motoboy aqui, ó. Tem que oferecer. Você não vai saber se ele quer. Vou dar uma cortada aqui, ó. Porque, senão eu fico limitado aqui, ó. Mas é o que eu mostro pra vocês. Olha lá, o terceiro carro. Eu fico limitado. Eu vou até no fundo lá. Até onde dá. Então, fora eu abrir. Então, era esse jeito que eu faço aí. Eu só ofereço, pô. Ofereço. Quem quiser vai comprar. Peguei a venda aqui, ó. Certo? A distância lá que eu tava filmando lá. Fico filmando ali naquela paredinha, naquela coluna lá. Fico limitado. Pra mostrar pra vocês. Acabei de vender aqui, ó. Seis. De uma vez só. Um carro só. Seis. Verão a visão? Eu vou andar até aqui, ó. Pra mostrar pra vocês a distância. Tá vendo? Eu tô andando. Aí eu deixo bem aqui, ó. Pra filmar, pô. Certo? E o carro tava lá perto daquele caminhão lá, ó. Tá vendo? Eu fico limitado, pô. Então, eu mostro aquela parte ali. Se sair venda aqui na frente, eu não vou ficar segurando aqui. Até sair venda. Dependo aqui das minhas vendas, pô. Então, ó lá. Onde tava aquele caminhão, ó. O cara falou. Dá seis aí. Ele que me chamou ainda. Dá seis aí. Eu fui. Eu aprendi pra ele. Erra mais uma, irmão. Tô suave. Eu sou assim. Ele não fala pra você ser assim. Dá o brinde pra pessoa. Mas eu sinto. Quando eu sinto no coração, eu vou lá e dou mesmo. Sem problema nenhum. Tô perdendo nada. Muito pelo contrário, viu? Aí, ó. Já deu uma baixada legal aí, ó. Acho que faz quarenta minutos que eu tô aqui, né? Vambora aí. Ainda, hein? Já começou a bagunçar. Opa! Gostosinho. Vai dar uma hora que eu tô aqui, viu? Falta cinco minutos pra dar uma hora. Fala, pô aí, ó. Falta cinco minutos. Isso aí. Dá gosto. Falta. Eu não gosto de ficar contando, não. Eu não gosto de ficar contando, não, sabe? Eu deixo o couro comer. Eu conto assim pra mostrar pra vocês. Mas eu não sou acostumado a ficar contando, não. O cara chegou. Eu vi ele procurando de longe. Ele caçando. Aí eu cheguei perto dele. Olha o chocolatinho, senhor. Aí ele, pô, mano. Bem que eu queria, mas eu tava caçando aqui. Eu vi ele procurando realmente. Eu falei, irmão. Eu do meu jeito. Vem aqui, pô. Que fita. Vem fita. É. Eu falei, mata as lombriga aí, ó. Vai ficar. Adoça mais o seu dia aí. Vai ficar sem o chocolate, não. Aí eu dei pra ele. Ele ficou todo espantado, né? Ele falou, você vai estar aqui amanhã. Eu falei, irmão. Não esquenta, pô. Esquenta a cabeça, não. Não esquenta a cabeça, não. Toma aí. Mata as lombriga. Eu falei, vê assim. Ele rachou o bico. Aí eu passei ele comendo assim, ó. Bem, sabe? Então, comigo não tem tempo ruim. Eu falo e faço o que eu sinto no coração, certo? Eu recomendo pra vocês. Eu tô contando aqui o que acontece comigo na minha realidade. Eu falei pra vocês. Eu não fico contando, né? Eu conto pra mostrar pra vocês. Falta 12. Tá acabando, hein? E o dinheiro tá na vida. Quando você vê as pessoas, você chega perto e as pessoas estão olhando o celular. As pessoas vão lá e guardam. Você não se incomoda não, pô. Porque ela não te conhece. Entendeu? Tá na pista. Você não se incomoda. Tipo, não leva pro coração. As vezes eu olhar assim e a pessoa tá lá e vai guardando o celular na hora. Porque você tá chegando perto. Vai lá até esconde realmente. Dói no coração, dói no nosso coração. Fala, pô, eu não sou bandido. Mas ela não sabe. Entendeu? A pessoa lá não sabe. Então, não leva pro coração não, tá? Não fica não, pessoal. Porque é assim. É a vida. Ninguém te conhece. Aí, muitas vezes, quando eu vejo realmente, eu falo pra pessoa. Você tá certa, viu? Aí, elas ficam sem entender, né? Porque ela guardou, buqueando o celular. Escondendo de nós, assim. Eu falo, moço. Pro homem, enfim. Eu falo, tá certinho, pô. Você não me conhece. Você não sabe quem tá aqui na pista. Né? Então, não leva pro coração, tá? Agora falta nove, abençoados. Nove. Bora. Uma hora e quinze minutos tô aqui, ó. Falta nove inundados pra gente encerrar. Deu um probleminha aqui no áudio aqui, mas... Vai acontecer uma abordagem aí. E vai ser venda realizada, certo? É só oferecer, pô. Na pista aí, não pode perder tempo. No sinal, não pode perder tempo. Quem não quer, já sai andando. Tipo, você fala... Se for simpático com você, você deseja um ótimo dia, entendeu? Aí o cara comprou um ali ligeiro, ó. Finalizei pra esses dois carros. Esse caminhão e o carro da frente. Ô, véi. Hoje não era pra vocês pegarem a venda, não, viu? Não era pra vocês olharem a venda, quer dizer, né? Vendido. Vendido, véi. Vendido, sim, pô. Não tenha medo de nada. De arriscar, principalmente, na vida, certo? Se a gente não arriscar em certas coisas que a gente quer, a gente pensa, a gente fica se lamentando. Porque a gente não deu o primeiro passo e não fez aquilo que a gente pensou, a gente quis, certo? Não fica se lamentando com isso, não. Vai lá e tenta, pô. Só depende de você pra mudança da sua vida. Só depende de mim da mudança da minha vida. Então, pô, o que eu falo pra vocês, arrisca. Você não deve nada pra ninguém, não. Se dever é certa. Tá tudo certo. Acredita nos seus projetos, no que você tem em mente, tá? Porque a vida é uma só. Vamos viver o extraordinário, pô. Certo? Vamos conquistar, mano. O que a gente quiser. Mas pra isso, a gente precisa dar o primeiro passo na nossa vida, né? Não basta a gente só ficar pensando, sonhando. As coisas não caem lá de cima, não. Não caem, de jeito nenhum. Vou fazer a contagem aqui e mostrar pra vocês o resultado, ok? Se tiver muito fluxo aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Acredita, pô. Olha, pessoal. Uma hora e quarenta minutos de trabalho, certo? Aqui, ó. Tem dez, ó. Cinco. Dez. Seria do investimento da caixa. Dez reais a caixa. Ali tem dois, quatro, seis. Seis. Sete, oito. Nove, dez. Onze, doze. Treze, quatorze. Quinze, dezesseis. Dezesseis com mais cinco, vinte e um. Vinte e um reais de lucro. Deu vinte e um reais de lucro. Na régua, hein? Deu vinte e um reais de lucro. Glória a Deus aí. Mão felizão eu pelo resultado. Eu não gosto de vir à tarde. Mas eu vim à tarde por causa da feira pensando que ia ser bom assim. As pessoas ficam muito estressadas por causa do trânsito, né? Eu gosto de vir no meu horário normal. Mas eu tô mostrando pra vocês que em qualquer hora vende. Qualquer possibilidade vende. Em qualquer situação vende. Certo? Só basta você querer ter a disposição de correr atrás daquilo que você quer. Certo? Deu vinte e um reais porque acontece alguns imprevistos na pista. De eu vou dar um brinde. Né? Acontece. Então eu sou assim. Deu vinte e um reais de lucro. No meu bolso. Livrinho. Tá bom? Sem problema nenhum. Vendido. Se encontre. Empreendendo. Tá travada a pista lá. Cada feira aqui. Turbulência demais. O povo se estressa muito, sabe? À tarde. Já tá cansado. Mas cada um com sua estratégia. Tem muita gente aí que trabalha à tarde aí. Dá tudo certo. E dá certo sim. A feira lá. Eu passei nela no começo, né? Aí tá fechado aqui, ó. Ih! Ai, ai. Tamo juntão, pessoal. Se inscreve aí pra quem não é inscrito. E a possibilidade eu mostro aí pra vocês. Deixa o like. Deixa o comentário aí. Que é muito importante aí. O crescimento, o andamento do canal. E pra mais pessoas saberem a possibilidade. Aquelas pessoas que estão perdidas. E não tem nenhum culto no bolso. E não tem uma saída na mente. Fala, pô, cara, bagulho tá... E tem a saída. E eu tô mostrando ela. Tudo tem um começo. Ninguém começa lá de cima não, tá? Beijão no coração de cada um. Chega na feira ali, ó. Aqui dá pra chamar no Zoom. Começou da feira.